Música Salve, salve galera, sou o Rodrigo Couto, nós estamos aqui na São Paulo, paraquidismo, dia 14 de janeiro Doidão do Juliano, chegou aqui na escola e pediu para ser lançado do avião Vamos ver se esse cara está pronto para o salto dele, porque a gente vai lançar A galera toda aí, se preparando E aí Juliano, tudo bem? Tranquilo Dando um nozinho para o tênis não sair voando, né? Para ser descalço não pode Prazer, sou o Rodrigo Couto, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? E aí, está junto com a galera toda aí? Não, não, veio sair do meu irmão Ah é, cadê? De quem foi a ideia? Pode apontar o dedo, foi dele, né? De que é mais corajoso, óbvio, né? Ou seja, não foi ele E aí? Era para a gente ter vindo semana passada, mas tem que desgaisar e aí não veio Entendi E aí, está preparado? Vamos nessa, agora está na empolgação Vamos que vamos, começar 2018 já daquele jeito Já, já É isso aí Vamos que vamos Juliano, daqui a pouco a gente vai estar lá em cima A gente vai despencando a mais de 200 pontos por hora a 12 mil pés de altura Isso aí Devia ter falado, né? Bom salto pra nós Valeu Valeu E aí, Juliano, bora lá pra cima? Vamos Bora lá pra cima? Vamos nessa Isso aí, decolagem autorizada e tiramos o pé do chão Então, vamos lá? Vamos, pai Não, estou em volta É E aí, Juliano, tudo bem? Tranquilo Como está sendo o passeio aí, por enquanto? É, está sendo legal, hein? E o pessoal está curtindo? Digo demais, cara Ainda vai ver com abril, ó É, então Seguinte, cara A gente passou da metade do caminho agora a pouco Significa que tudo que está pequeno lá embaixo vai ficar melhor ainda, beleza? Tá ótimo Pode subir, né? É isso aí Vamos continuar subindo, então Na sua vez que eu ligar essa câmera aqui, ó A gente vai estar lá fora apagando a definição das dúvidas Vamos, vamos Valeu Valeu Vamos, pessoal Vamos, vamos 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 Tá um pouco roxo, mas chega Vai demorar muito Vai demorar muito Se inscreva no canal. 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 Vale a pena? Cara, muito. Recomenda? É isso aí. Irado. Parece que nem esse dedão aqui. São Paulo paraquedismo. Só vem. Valeu. Salve, salve, galerinha do sofá. Sou Leandro Jato aqui na São Paulo paraquedismo. E o Juliano veio se jogar do avião aqui com a gente. E aí, meu jovem? Vamos que vamos? Vamos nessa. Tem certeza? Total. Vamos lá? Vamos nessa. Entendeu o treinamento? Entendi, tranquilo. Então é nóis, mano. Daqui a pouco a gente se encontra lá no céu de Boiturba. É nóis. Vamos nessa. Tchau, tchau, tchau. From reliving the past Will this ever last? Cause I'm just a fan I'm just a fan I'm just a fan And I'll watch the ride And then we're going to see the end of the day and then we'll see the next one And then we'll see the next one We'll see the next one Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, cara, curtiu o salto? Mano, muito louco, muito louco mesmo, cara. Mano, parabéns. Mandou benzaço. É nóis. Uh! Uau! Opa! Valeu!